Hey, censuradas! Você que está assistindo a esse vídeo agora será uma das primeiras pessoas do mundo a assistir a um novo filme lésbico brasileiro que acabou de ser lançado. Um privilégio desses, meu bem, só tem mesmo quem é inscrito aqui no canal, viu? Então, se esse não é o seu caso, já pode se inscrever no Censuradas e ativar o sininho de notificações porque vem mais novidades desse tipo por aí. Bom, mas se você já é censurada de carteirinha, sabe que coisa boa nunca vem sozinha por aqui, né? Por isso, eu trouxe mais dois filmes sapatões pra você assistir online gratuitamente sem sair da sua casa. Quer saber como conferi-los? Então já deixa o seu like e fica comigo até o final. A primeira dica de hoje é um filme brasileiro chamado Estações. Ele foi lançado alguns meses atrás, em setembro de 2019, e tem duração de cerca de 7 minutos e meio. Nele acompanhamos o dia de duas garotas que têm um encontro em uma estação de metrô do Distrito Federal. E nesse pequeno espaço de tempo, rola de tudo. Momentos descontraídos, DR, reconciliação. E você ainda tem a oportunidade de dar um rápido passeio por Brasília. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal no qual eu levo vocês para os melhores lugares da cidade e ainda dou uma dica lésbica muito legal. Se você ainda não viu, clica aqui no card. Voltando ao assunto, Estações tem uma narrativa diferente, bem livre e cotidiana, que convida o espectador a fazer parte da criação da história, preenchendo lacunas que ficam ocultas. E aí, o que será que a sua imaginação vai fazer com o destino do casal Alice e Isadora? Dê uma olhada em um pedacinho desse culto universitário para ter uma ideia. Ah, e quando forem assistir ao filme completo, prestem atenção aos sentidos das palavras estação e passagem. O próximo filme sapatão de hoje tem praticamente a mesma duração da dica anterior, então também é uma ótima opção para você assistir ali no intervalo do home office ou naqueles minutinhos que você fica na cama antes de dormir. Ele se chama Mai e é a única dica estrangeira de hoje. Eu já vou adiantar para vocês que essa é uma história muito lindinha, gente, sério. E tem uma reviravolta que vocês nem imaginam. Então eu vou fazer o máximo aqui para não dar nenhum spoiler, tá? Na trama, Carmita, Mari e Pilar são três vizinhas já idosas que moram na cidadezinha de Sux, o interior do interior da Espanha, que tem pouco mais de 500 habitantes e paisagens de tirar o fôlego. Já dá para entender mais ou menos como as coisas funcionam por lá, né? Bom, as vizinhas passam todas as tardes sentadas no banco da esquina, conversando, fofocando, olhando a vida passar e cumprimentando quem aparece pelo local. Mas essa rotina vai ter uma chacoalhada aí a partir da chegada de um casal misterioso de meninas na cidade, que se torna o principal tópico de conversa entre as três amigas. E aí, o que será que elas vão achar disso? E vocês? O que é que vocês acham que vai acontecer a partir daí? Bom, acho que vale a pena dar uma olhada, né? Afinal, a fotografia é incrível e a mensagem final é de aquecer o coração. Agora chegou a hora da mais nova estranha Sapatão do Ano, que eu contei para vocês lá na introdução do vídeo. Estão lembradas? No dia 8 de maio, eu fui ao ar aqui no YouTube em um curta-metragem com tema bem original chamado Dublé. Durante seus 12 minutos e meio de duração, ele nos conta a história de dois casais lésbicos que vivem uma realidade onde os dublês trabalham muito além das novelas, seriados e filmes. É o seguinte, imagina só que você tem uma tarefa muito chata que não quer fazer por algum motivo. Ou porque você não gosta mesmo, tipo, ir para a autoescola, ou algo que você não manda bem, como ir a um date, por exemplo. ou algo que simplesmente você... É uma situação difícil para você lidar, como resolver as burocracias de um divórcio. Bom, para acabar com esses problemas, chega ao mercado uma empresa na qual você pode contratar dublês para se passar por você nessas situações desse tipo. E aí, o que vocês achariam disso? Me conta aqui nos comentários, porque eu estou super curiosa para saber a opinião de vocês. Dublé é um projeto criativo que mostra o uso alternativo da tecnologia na nossa sociedade atual, fazendo a gente pensar mais profundamente sobre o tema. A propósito, eu já indiquei aqui outro curto desse canal que, de certa forma, também foca nesse tema. Se você quiser saber qual é, é só clicar aqui no card. Mas, enfim, eu sei que uma ideia é tão diferente como essa, a princípio pode parecer meio confusa, então a melhor forma de vocês entenderem com clareza como essa dinâmica funciona é realmente assistindo ao filme. Por isso, eu deixei o link dele aqui na descrição do vídeo, junto com o link de todas as dicas de hoje. Eu só vou pedir para quando vocês forem assistir a qualquer uma delas, deixarem um comentário lá, avisando que vieram aqui pelos censurados, que fui eu que indiquei para vocês, tá bom? Porque, como eu já falei em outros vídeos, isso me ajuda muito aqui no YouTube, vocês não têm noção. Então, deixem um comentário lá, falando que vieram por aqui, que eu vou ficar muito feliz. Agora, dá uma conferida em um trechinho de dublê que já já a gente conversa mais um pouco, tá? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, censuradas, essas foram as dicas de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver mais vídeos com esse tema por aqui, é só se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, porque toda segunda, quarta e sexta, às 21h, sem falta, eu trago mais conteúdo LGBT pra cá, tá bom? E você não vai querer ficar de fora, né? Além disso, eu atualizo diariamente o meu Instagram com fotos, stories, e toda terça eu também publico vídeos lá no IGTV. Pra conferir tudo, é só me seguir por lá. Caso você tenha achado que ainda é pouco e queira me ver mais de perto, vem cá que eu vou te contar um segredo. Eu tenho dois outros canais aqui no YouTube totalmente diferentes desse, e quem sabe, se vocês derem uma estoqueada aqui na descrição do vídeo, o link deles pode estar por lá, perdido, sei lá. Bom, por hoje eu fico por aqui, um beijo e até logo.